Gente, tô subindo aqui pra iniciar minha malhação. Maria Alice acabou de ir embora, eu achei tão bonitinho hoje que ela ficava assim vovô, irmã, irmã. Ela veio e ficou sentindo falta da irmã. Aí teve que ir embora pra ficar com a irmã, eu achei demais. E vou começar a malhar. Hoje temos um treininho de perna daqueles. E quero frisar pra vocês o meu bronze, ó. Olha a diferença do meu colo pro meu rosto. Muita diferença. Então realmente o produto é muito bom. Suínga, suínga, vá, 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 vai. Já vai. Hoje eu vou sair pra te superar. Minha boca tá por crime, então tá pra beijar. Eu vou tacar fogo nesse rolê. Foi o que eu disse antes de esbarrar você. Vai, vai, vai. Aí tu chega me abraçando com aquele jeitinho. Aça tu canta da minha boca dando dois beijinhos. Safa, safa, tio, safa, safa. Aí tu chega me abraçando com aquele jeitinho. Aça tu canta da minha boca dando dois beijinhos. Safa, safa, tio, safa. Ô, amor, assim tu não me ajuda. Gente, tô aqui pensando no que eu vou fazer. Porque eu tô com uma sexta-feira cheia de coisa pra resolver. Mas hoje aconteceu um fato, assim, inédito. Eu fui treinar a perna e eu tinha que fazer uns agachamentos. E aí eu não sei se eu tava com a barriga meio distendida, se eu não concentrei de fato no movimento. E aí na hora que eu agachei, eu senti minha coluna dando uma fisgadinha, sabe? E agora tá me incomodando bem. Aí eu não sei se eu tomo um relaxante muscular, se eu tomo um anti-inflamatório e fico aqui deitadinha. Ou se eu resolvo minhas coisas. Tchau, tchau, tchau.